Olá pessoal voltei olha vamos fazer mais uma receitinha essa receitinha agora é um bolo de chocolate assim maravilhoso super fofinho prático de fazer muito fácil olha aqui no copo do liquidificador eu vou colocar o leite lembrando que o meu fonte já está ligado a 180 graus pré-aquecido vou colocar o óleo deixa eu colocar aqui e vou deixar a receitinha na descrição do vídeo tá bom o óleo o ovos e o açúcar e vamos levar para bater deixa eu pegar o liquidificador a minha forma já está untada e farinhada tá bom e agora vamos bater vamos bater até ficar uma massa homogênea tá bom pronto já batemos agora eu reservei aqui na minha bacia a farinha o chocolate e o fermento se você tiver um liquidificador grande que caiba tudo pode bater eu normalmente prefiro fazer assim os secos separados agora vamos aqui misturar e eu uso nos meus bolos de chocolate chocolate tá bom não é nescau e nem achocolatado porque o sabor fica diferente eu uso chocolate o meu não sei se é 32% ou 50% faz tempo que eu tenho mas eu uso chocolate que o sabor fica muito bom sem contar que o chocolate também não tem açúcar né e os outros tem gente esse bolo é maravilhoso eu nem vou fazer calda porque é para comer com café à tarde então nem vou fazer calda vou fazer só assim mesmo para comer com café maravilhoso gostoso fofinho e simples de fazer ó você não quiser assim misturar na mão igual eu tô misturando você põe tudo no liquidificador e tá pronto o bolo muito simples a minha forma é de 22 cm de diâmetro por 8 de altura se quiser fazer maior é só dobrar a receita tá bom e aqui tá pronta a nossa massa vou pegar o pão duro aqui a espatula aqui a forma com a forma de pudim de 22 de diâmetro Eita Era pra ser a de vinte e seis Eita Eu lembrei que essa daqui vai ficar pequena Então é a de vinte e seis centímetros de diâmetro, tá pessoal? Pra caber toda a massa Vou colocar em outra menorzinha Vou colocar nessa aqui de bolo inglês Como eu não faço sempre, aqui pra gente mesmo Eu não faço mais bolo com farinha de frigo, né? Mas hoje vai vir uma pessoinha especial E eu vou fazer pra gente tomar um cafezinho da tarde Então é na forma de vinte e seis de diâmetro Tá bom? De buraco no meio Aí cabe toda a massa Agora vamos levar ao forno Quando estiver prontinho a gente volta Aí varia de forno pra forno, né? De trinta e cinco, quarenta minutos Ele vai tá pronto É só fazer o teste do palito O nosso bolo já ficou pronto Olha a belezura Olha Delícia Tá um cheiro Tá uma maravilha aqui Já cortei até um pedaço aqui, ó Pra gente provar Olha a fofura que tá esse bolo, ó Maravilhoso Vamos provar um pedacinho Delícia Aceita um pedacinho Deixa eu arrumar aqui Aceita um pedacinho desse bolo Olha Ficou muito grande Ficou muito grande E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Se gostar Deixa um like aí pra gente Você que tá chegando agora Que não é inscrito Se inscreva Tá bom? Deixa aí nos comentários Se gostou O que você achou do vídeo E faça essa receita Que é simplesmente maravilhosa Tá bom, meus amores? Um bom final de semana pra vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo